Olá galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o contrabaixista Laurence Michel Esse vídeo é apenas explicativo para demonstrar esse instrumento que eu estou utilizando um contrabaixo de 6 cordas fretless da marca MGPS Após explicar sobre as configurações da madeira, ferragens, circuito e captador eu estarei fazendo uma melodia para demonstrar a timbragem e as opções e configurações que o instrumento nos fornece porque todo aquele que no caso pensa em comprar um contrabaixo desses claro que é saber o timbre antes, não é isso mesmo? Bom, começando pelas madeiras Aqui a escala, eu tenho de IP, madeira IP Eu tenho 27 casas, ok? A escala é bem comprida As marcações são de PVC e na 12ª casa eu tenho a dripérola Apenas como referência Madeiras Eu tenho aqui na parte da frente, palmar fim Ok? Na parte de trás, eu tenho um braço interiço Como vocês podem perceber Com dois tensores dentro O braço é de palmar fim também As partes laterais são de cedro A própria capinha do circuito também de cedro Três longarinas no meio Duas extremas de cedro A do meio, de roxinho As tarraxas são gotô A parte da frente Ferragens e monorail Capitador EMG modelo HZ Ou seja, passivo Circuito que eu tenho EMG ativo Que nobes? Botões Primeiro botão, volume Segundo botão, balanço Botão de baixo, grave Botão do meio, médio Botão da ponta, agudo Primeira chave seletora Se eu estiver deixando pra cima O captador está defasado Está utilizando apenas metade dele Então ele se torna um single coil Pra baixo, eu tenho um humbucker Na verdade, com o nome de soap bar Aqui eu tenho a chave seletora no meio Está desligado Pra cima, passivo Pra baixo, ativo Eu vou começar a tocar com a A equalização Apenas de um contrabaixo Com o captador defasado Apenas em single coil Com o passivo ligado Então, uma coisa interessante Na ligação aqui O circuito ativo Não funciona da forma de Grave, médio, agudo Está desligado Então, eu estou utilizando aqui Como vocês podem perceber Apenas o botão de volume Todo aberto E o balanço Todo aberto Vamos lá Pronto galera Agora eu vou estar utilizando A melodia da música Ela é um pouco comprida Então, eu vou estar tocando Apenas um trecho dela Ok? Pra que vocês possam ouvir Pra o vídeo não ficar cansativo Primeiro eu estou utilizando aqui O circuito passivo Tá? E todo o volume E o balanço está todo aberto O captador está defasado Captador aberto Soap bar Sem estar defasado Agora Fechando o balanço E voltando a defasar o captador Abrindo E deixando de defasar Agora eu vou deixar o captador Ativo Vou abrir de novo O balanço todo E a parte de baixo Agora Gravemente agudo Passa a funcionar Está tudo aberto O captador Inclusive está Humbucker Fechando tudo grato Fechando tudo grato Fechando tudo grato Fechando tudo grato Abrindo tudo o grave, fechando tudo o médio, abrindo o grave, abrindo o médio, fechando todo agudo, folvando tudo agora com o captador defasado, single core. Fechando tudo o grave. Fechando tudo o médio. Fechando todo agudo. Abrindo tudo de novo e colocando agora o balanço fechado. Fechando todo o grave. Fechando toda agudo e deixando o grave aberto. Fechando toda agudo. Fechando todo agudo. Fechando todo agudo. Fechando todo agudo. O volume depende, claro, da situação, eu gosto bem do som dele com circuito ativo e o captador também todo aberto, sem estar defasado. E o meu balanço, eu fecho quase todo ele. O timbre que eu gosto mais é esse aqui. E o que eu gosto mais é esse aqui. O harmônico do contrabaixo também é muito legal. Lembrando que a corda que eu estou utilizando é uma corda que eu comprei importada da marca Labella e ela é muito fina. Então, eu perco muito peso com relação ao contrabaixo. Mesmo assim, ele responde muito legal. Só para vocês terem uma noção, a corda que eu estou utilizando, a corda dó, ela deveria ser 0,30, 0,32. Ela é 0,26. A minha corda mais grave que eu tenho deveria ser 0,35. Ela é 0,95. Então, eu perco muito timbre com relação a isso. Mas para o contrabaixo de seis cordas foi, no momento, a única opção que eu encontrei. Ok? Levando em consideração que esse contrabaixo, um contrabaixo muito legal, eu achei somente uma falha nele. Como o corpo dele é pequeno e acabaram fazendo um corpo um pouco leve, o braço, por ser comprido, e as tarrajas pesadas, etc., quando você está tocando com ele de pé, ele tende a cair um pouco na parte da frente. Isso não é muito bacana.